Hoje eu sou seu, meu bem Se entrega inteira, vem, fica comigo, vem Hoje eu sou seu, meu bem Se entrega inteira, vem, fica comigo, vem Hoje eu sou seu, meu bem Tá me deixando louco, nosso amor proibido Esse é o jeito de mulher que gosta do perigo Tá me deixando louco, nosso amor proibido Esse é o jeito de mulher que gosta do perigo Hoje eu sou seu, meu bem Se entrega inteira, vem, fica comigo, vem Hoje eu sou seu, meu bem Se entrega inteira, vem, fica comigo, vem Hoje eu sou seu, meu bem Tá me deixando louco, nosso amor proibido Esse teu jeito de mulher que gosta do perigo Tá me deixando louco, nosso amor proibido Esse teu jeito de mulher que gosta do perigo Vem, se entregue inteira, vem, fica comigo, vem Hoje eu sou seu meu bem, se entregue inteira, vem, fica comigo, vem Hoje eu sou seu meu bem Hoje eu sou seu meu bem O justo ser o meu bem